Bom dia! Acordei, já vim aqui pro computador, olha só. Tô aqui tentando salvar esse vídeo porque não tá salvando, tá dando erro. Hoje é dia 3 de dezembro, sábado, e eu queria tanto ter ido na igreja hoje, mas não rolou. E aí hoje, quem fez o pãozinho pra mim foi ele, olha, com cafezinho. Tá todo mundo lá na cozinha comendo, mas eu não posso sair daqui antes de dar um jeito nesse vídeo. O Miguel tá lá comendo, tomando café da manhã também, e eu tava aqui lendo os comentários de vocês, gente. Muito amor pra vocês, muito amor. Então é isso, vou tomar meu café aqui na cama sozinha, tentando salvar esse vídeo aqui porque não tá indo. Talvez eu tenha que editar tudo de novo. Pegou! Pegou! Ah, vou voltar, o que você tá fazendo? E hoje a comidinha do Miguel vai ser franguinho com batata, que o papai fez, né papai? Tem feijãozinho, que eu tinha congelado aqui com cenourinha, e um pouquinho de macarrão. E aí uma colher de sopa de arroz, abóbora, franguinho com batata e couve-flor. Um papai, vida? O que você tá comendo aí? Abóbora! Uma abóbora bem gostosa! Ele tá adorando comer com garfinho agora. Adora comer com garfinho sozinho. E hoje temos as fotos do Miguel, e aí eu tô aqui separando a roupinha dele e as fotos de Natal. Vou ver se serve essa blusinha dele. E vou colocar com shortinho, ó. Tá calorzão hoje, tá chovendo, ó. Mas tá bem calor hoje. E aí eu vou colocar com esse sapatinho branco. Vamos, meu amor! Vamos, sujou eu. Vamos? Sujou? Vai ter que trocar de roupa. Uita! A vovó não quis ir, a vovó. Eu quero tirar foto. Ai que lindo que ele tá. Ai que lindo, olha só. Dá um beijo na vovó. Dá um beijo, beijo, beijo. Linde, eu já me assinou. Lindo, eu me assinou. Olha que bravo. Manda beijo. Manda, bravinho. Isso! Beijo, beijo, vovó. Beijo, beijo, beijo. Papai esqueceu o controle do portão lá em cima. E a gente já tá atrasado. E aí eu ia colocar aquela roupinha que eu mostrei pra vocês. Mas eu coloquei e ficou muito grande no Miguel. Aqui assim, ficou bem grandinho. Na manguinha assim. Coloquei essa daqui, que ele nunca usou. Ele ganhou quando eu tava grávida. O shortinho ele usa bastante. Mas a camisa ele nunca usou. Mas tá lindo assim, né? Olha lá, o papai chegou. Vamos na cadeirinha? Vamos? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Miguel tá comendo. Já tomei um banho. Tchau, tchau. Quando o Miguel completou seis meses, a gente perguntou várias coisas pra ela sobre o BLW e ela disse que a gente podia sim fazer o BLW até os oito meses, oito, nove e meio. Vou vir aqui no quarto dele porque lá ele tá fazendo barulho. Então fez oito meses e meio, o Miguel perdeu o interesse de comer sozinho, né? E aí a gente começou a introduzir a comida normal, a gente faz e dá pra ele, né? Na colherzinha. E às vezes a gente coloca ali em cima pra ele comer também, tipo frutinha a gente dá pra ele, assim. Então conforme o pediatra falou, que era até uma certa fase que eles ficam super interessados em tudo. E nesses meses, acho que com oito, nove meses, ele quase não engordou. Foi tipo cem gramas, ele engordou assim. E aí depois a gente começou a dar, né? A comidinha pra ele. Ele come normal, tranquilo. Aí ele começou a engordar de novo, duzentas, trezentas, que era o que ele tava engordando normalmente. Então foi o que a pediatra falou, ele ia perder o interesse e ele realmente perdeu o interesse. Agora a gente tem que fazer várias coisas pra distrair ele pra comer. Tem que tentar de tudo pra ele tá ali comendo, porque ele simplesmente enjoa de tá ali sentado comendo. É incrível. Então a gente dá a comidinha pro Miguel e também coloca ali em cima pra ele comer. E aí a gente faz os dois. Um, dois, três, dois, três. E aí a gente vem finalizar o vídeo pra Vanessa. Todo mundo dormindo. E o Miguel tá mamando, né? Pra dormir como sempre. Então eu vim finalizar aqui. Ela já tá passando os vídeos pro computador. Pra editar e pra liberar amanhã pra vocês. Beleza? Um abraço e até amanhã.